... do jogo, um minuto de silêncio em homenagem a mãe do técnico Maurício Simões que morreu em Recife. Quando a bola rola, o 13 parte para o ataque. Theo quase aproveita o cruzamento. Agora Theo chuta fraco para a defesa de Vitor. O Galo pressiona, Gilbaiano recebe, dribla e solta a bomba na trave. No segundo tempo, Galo começa logo acertando. A jogada é entre Gilbaiano, Jorginho, Beto e Gilbaiano manda para as redes. 1 a 0 logo aos 2 minutos. O Atlético empata numa falha do 13. Guico não se entende com Leonardo e Paulinho Guerreiro aproveita para fazer 1 a 1, aos 19 minutos. Depois do tiro de meta, Paulinho mete a mão na bola. Como já tinha cartão amarelo, é expulso. O 13 tira proveito da expulsão. Márcio Cardoso cruza, Theo aparece para soltar a bomba e fazer 2 a 1, aos 33 minutos. O Galo quer o terceiro com Leonardo. Mas é de Theo o terceiro gol. Ele mostra oportunismo depois do cruzamento de Alain. 3 a 1, aos 43 minutos. O Atlético diminui no finalzinho. Fredson dribla Kiko e faz o segundo do trovão. E fica assim. 3 a 3, Atlético 2. E fica assim. Obrigado.